Beleza, beleza Mostra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Não dá pode ser melhor do que a gente junto É... Mostra Mil ideias, uma história, sua coelho pro assunto É... Mostra Não dá pode ser melhor do que a gente junto É... Mostra onde tudo pode acontecer Não dá pode ser melhor do que a gente junto É... Atenção O que é isso? Arrepio, hein? Beleza, areia, água de coro, beira do mar Beleza, areia, cabrinha, água de ovo, sempre assim Beleza, areia, água de coro, beira do mar Vamos, amor Vamos, dê de barra Reira do mar Vamos, dê de barra Vamos, dê de barra E ninguém pode nos achar Hora de ver Você é o amor que me conhece Mostra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Toda a voz do meu voto Que agite o seu nome Parabéns a você Militantes do meu esporte A sua voz do seu nome Nos amores da voz do meu voto Pela areia, água de coco Pela areia, água de coco Pela no mar Pela areia, capirinha Água de coco Pela areia, água de coco Pela no mar Pela areia, água de coco 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 Pela do mar Pela areia, água de coco 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 Novo Estilo Grupo, Novo Estilo Instagram Tamo junto, Novo Estilo Oficial Vamos fazer aquele timão, é bonito ou é bonito? Você é tudo pra mim, é como eu sonhava, viver Você é mais do que sei, é mais que pensei É como eu esperava, viver Sou velho Não, não vá Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, viver Você é mais do que sei, é mais que pensei É como eu esperava, viver Sou velho Não, não vá Não, não vá Não, não vá 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 Gostava tanto de você 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 Nessas horas Em som eu fiz esse passante Da parede do meu quarto Ainda está No seu recado Qualquer momento lembrar Pensei até em me mudar Nunca qualquer que não resista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Quando o empiador Chegar Eu quero estar junto a ti Pode o olho todo focar Eu quero estar junto a ti Porque Pode soltar a voz Te amo Te amo Te amo Meu amor Trago essa rosa 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 Quando o viver Chegar Chegar Eu quero estar Junto a ti Pode o olho todo focar Eu quero estar Junto a ti Então te amando Confante que Seja Te amo Tipo Seja Te amo Eu quero estar Vá lhe dar Tá gostar, rosa Vá lhe dar Tá gostar, rosa Vá lhe dar Meu amor, hoje o céu está Tão vindo a chuva Hoje o céu está Tão vindo a chuva Tão vindo a chuva Hoje o céu está Tão vindo Tão vindo Tão vindo a chuva Tô lê minha boca Nada de igual Tão vindo a chuva Tão vindo a chuva Tão vindo a chuva Tão vindo a chuva Tchau, tchau.